Maldinho Maldinho Vai falando que eu estou comendo O Guilherme Eleito o melhor jogador de hoje Quem? Não apareceu aqui ainda o melhor jogador Estou procurando quem foi o melhor jogador Não apareceu aqui ainda O Varinho, votei em você Mas infelizmente não deu Não deu Ô Lando, você não vai embora já Eu quero falar um minutinho só com você Eu vou pegar uma cachaça O Melhor em Campo não apareceu aqui ainda Quem? O Juiz Alexandre Não, não, não Alex Eu sou um apresentador Olha o Carlinhos Vem a Passos Lentos Está ficando barrigudinho Olha a barriguinha dele Ele está se cuidando O Melhor em Campo vem a Passos Lentos O Melhor em Campo Eu visualizo no Horizonte Lá vem ele, senhoras e senhores Carlinhos, está ficando barrigudinho Você não tem essa barriga, meu amigo Você não tem essa barriga Deixa eu ver O Melhor em Campo está se aproximando Caramba Lá vem ele Novamente Quem? Maurício Romão Mais conhecido como seu Romão Porra, ganhou outra vez Parabéns, hein? Caramba Caramba Obrigado, você livrou a cara do azulzinho Por isso você está de azul Olha aí Olha que bonito Todo de azul Parabéns, hein? Parabéns pela cor E pela bola de ouro também Parabéns Valeu Maurício, é isso daí Grande jogo O azulzinho O azulzinho ganha de 9 a 5 O azulzinho ganha de 9 a 5 Grande Fala Reis Aqui Reis Quantos gols Reis? Cinco Cinco gols Pra quem você vai oferecer esses cinco gols? Pra Mariana E pra mais quem? Pra quem mais? Mariana Tá bom, Mariana É, tá certo Mari Aqui, Chicão Vai o Bacengeiro, Chicão Agora não, mas obrigado Não, Saldão Como é que foi o jogo, Chicão? Foi bom, foi Foi bom Muita confusão, mas... Mas não teve confusão Tá bom Isso é futebol É besteira, né? Não valei godo É isso aí Tá certo, é isso daí Mal combinado Não pode combinar uma coisa dessa Não tem Futebol das quintas Roderinho Camisa azul Camisa azul combina com você Combina? Combina Jogou pra caramba Isso daí Futebol das quintas Vamos voltar daqui a pouco O Azulzinho ganha De quanto, Pepinho? O Azulzinho ganhou, Pepinho? Nove a seis Cinco, Pepinho Nove a seis Nove a seis, é Desculpa Fala aí Não Foi dois Não Foi três Não Foi quatro Não Isso é brincadeira Cinco Não Seis Não Seis Não Oito Não Não foi mais que isso Grande jogo Amém Tuba, Branquinho Grande para essa mania